Pois então meus amigos, fizemos aqui, usamos desde o começo alinhadinho, usamos aqui a régua, o cameramen vai mostrar aqui certinho, como eu aqui, aqui nós não batemos com o prego, primeiramente eu fiz esse trabalho aqui, preguei aqui fora, medi certinho aqui, deixei menos centímetro a menos, quase coladinho, para não forçar. Agora, se a gente vir aqui, começamos aqui a primeira fileira, todinha no nível aqui, todinha, então ficou fácil, eu medi aqui certinho, como eu falei, deixei aqui esse pouquinho aqui, não bati, isso aqui eu fiz hoje ainda, o bom é deixar para o outro dia, para não deslocar, se você ver a massa aqui, está ainda fresquinha ainda, só enxugou um pouco, eu só coloquei aqui e imprensei, vocês vão ver aqui, o rapaz chega bem pertinho aqui, pode jogar um pouquinho aqui, Isso aqui eu não bati, coloquei umas madeirinhas só para fixar, para não cair, deixei retinho aqui, isso aqui está no nível, tudo bonitinho, aqui nós enchemos de cascalho que nós quebramos aqui, enchemos e fizemos como fosse uma lajinha, tinha uma argamassa versida aí, versendo um pouco de cimento, nós colocamos aqui, aí aqui ainda vai a laje ainda, nós vamos pôr ferragem aqui, vai a laje, vamos furar aqui para embutir na parede, vai ficar legal. Essa aqui também nós fizemos hoje ainda, uma parte dela, está fresquinha a massa ainda, colocamos com cuidado, frisamos bonitinho, isso aqui gente, tem uns vídeos bacanas para vocês, agora nós vamos colocar esses tijolinhos tudinhos aqui, eu vou pôr tudo de fora a fora, em outra que eu fiz, eu coloquei só aqui nos lugares onde vai a lenha e o carvão, porém aqui, eu vou pôr de fora a fora, aí nós vamos pôr a laje, a lajinha, nós vamos pôr aqui essa peça aqui de porcelanado aqui, nós vamos pôr aqui em cima certinho, já cortei um tamanho aqui bonitinho, no caso eu vou pôr virada, vou pôr ela ao contrário, para não ser preciso nem rebocar, vou pôr assim, então vocês que não assistiram todos os vídeos, correm lá nos outros vídeos, que tem um passo a passo do começo até o final, deixei aqui ó, olha só, deixei só um espacinho aqui, deixei dois centímetros para cá, tinha uma peça ali sobrando ali, uma peça grande, e aqui nós vamos pôr esses tijolinhos aqui ó, o tijolo vai ficar aqui, porque eu pôr uma massinha, a laje vai aqui, uma laje aqui de nove centímetros, para dar nove ou oito, para ficar rentinha com esse tijolinho, aí depois nós vamos prosseguir aqui, E aí E aí E aí Aqui vai a lajinha, e aqui eu vou pôr ferragem, e esse concreto, ele vai segurar esses tijolinhos, como assim? Eu tô pondo esses tijolinhos assim ó, Porque eu vou pôr ferro dentro aqui ó, para encher de concreto, viu? E aí 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 Obrigado. 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 Aqui a gente já preparou bonitinho aqui, aqui é numa fazenda, num sítio, ó, quanto foi com esse trabalho e aqui nós colocamos aqui o tijolos e esperamos secar, colocamos aqui duas peças de porcelanato, agora vamos fazer a lajinha, vamos travar na parede, aqui nós temos uma paredinha onde vai calçada em cima, aqui também ela vai calçada aqui em cima também e pra cá gente, aqui vai ser o fogão mais ou menos nessa parte aqui, e ali vai ser o forno, aqui nós calçamos aqui, isso aqui tá sem massa aqui embaixo porque o que vai segurar esse tijolinho aqui é o concreto aqui da laje, deixamos aqui ó, umas perfuração aqui certinha aqui nos tijolos, aqui ó, pra poder o concreto, ele vai fixar esse tijolinho tudinho aqui ó, já tinha um forno, um fogão já feito só com cimento, desmontamos, tem os outros vídeos aqui pra vocês, essa parte aqui nós cortamos as madeirinhas ó, não pregamos aqui, pregamos fora e aqui ó, esses tijolos aqui não tem massa porque aqui é uma laje e a gente deixou assim ó, o concreto a gente fez isso aqui ó, mostrar pra vocês aqui, algum lugar ficou aqui uns buracos, deixamos de propósito aqui uns buracos, viramos os tijolinhos aqui de um lado pra o outro, pra ficar esses encaixes aqui ó, agora vamos aqui fazer a lajinha e vamos encher aqui a laje, aí após encher a laje, aí nós vamos começar a dar forma no fogão a lenha e em seguida o forno, então isso aqui é fantástico gente, pra vocês que querem aprender a fazer um forno, eis aí o vídeo, temos bastante vídeo aí, e depois vai ter um vídeo completo pra vocês aí ó, que bacana aí ó, pois então colocamos uns ferros, três ferros, inteiriço ó, de fora a fora, e colocamos uma atravessada aqui só pra dar estabilidade aqui no meio, e três aqui ó, bacana, então aqui já é ferro suficiente, se quiser pôr mais uns dois aqui, pode pôr no meio, só que aqui não precisa porque é um forno simples, olha, bacana, aqui eu coloquei também um aqui ó, se quiser pôr mais que eu falei, pode pôr, aqui já tá suficiente, lá na empresaria, porque lá eu já enchi com uma base de cascalho com concreto, mas a gente colocou pra quê? Pra não trincar, a finalidade, esses ferros, a gente ter isso pra essa base aqui não trincar lá no meio, certinho, agora aqui nós vamos encher com concreto, aqui vai dar nove centímetros de concreto, concreto aqui, seis latas, dois carrinhos de areia rente, e um saco de cimento, a cada trinta centímetros nós fizemos aqui uma perfuração, pra esse concreto travar também naquela parede, apesar que aqui no meio já tem uma parede aqui ó, aqui tem outra paredinha ó, certinha, e aqui que eu falei, é inteiro isso ó, aqui é só concreto com cascalho, furei um buraquinho ali porque eu sou um pouco exagerado, gosto de um travamento bem eficiente mesmo, pra não dar problema, o meu negócio é não dar problema. Prodezinho, eu posso levar a dose? ficou quatro centímetros de concreto por baixo, todinho, aqui vai ser um concreto aqui de nove centímetros, aqui o porcelanato que a gente colocou já vai suportar todo o peso, e isso aqui, esses ferros que eu coloquei, entortei as pontas, que é para dar uma travada, legal. Aqui a gente está fazendo a noite, estamos aí com refletores, olha, para não perder o vídeo aí, para fazer o vídeo para vocês, então já vai deixando o like aí, olha, aqui ó, deixando o like aí para ajudar o canal. E aqui vai passando assim, ó, a água vai subindo, ó, a água e areia, ó. Agora aqui, ó, eu vou fazer um concreto molinho, pra queijo, para não puxar, ó, mexer aqui certinho aqui, ó, para não puxar para cá, ó, os tijolos aqui, ó, veja bem aqui, ó, eu vou fazer assim, ó, concreto molinho, ó, ele tem que vir aqui, ó. Para entrar aqui dentro dos tijolinhos aqui, olha, viu, para segurar os tijolos aqui, ó, já a água e bem, ó, às vezes tem gente que fala mal do concreto mole, mas se o concreto não for mole, não vai acontecer isso aqui, ó, a gente precisa do concreto molinho às vezes, ó, para isso aqui, ó, isso aqui é indispensável às vezes aí, ó, aí, ó, venha bem aqui, ó, mais uma vez aqui, ó, aí, ó. Aqui, ó, aqui é o ferro aqui, ó, ó, então o concreto molinho, ó, já vai conectar lá, ó, entendeu, ó, ó, só para encher bem, ó. Ó, aí sim, hein, qualquer que eu for mole, né, não faz isso aqui não. Então, o concreto tem que ser um pouco molinho, ó, para poder dar essa, ó, aí, ó, aí, ó, olha, aperta essa aí, ó. Ó, 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 ó. Bom, gente, então aqui, ó, coloquei no nível, aqui, certinho com a régua e agora aqui também está no nível, ó, então eu vou vir aqui, ó, certo? Por quê? Porque aqui eu preciso no nível que eu vou pôr aqui uma camada de tijolos em cima, só que eu não posso falar muito, senão vocês não vão no próximo vídeo, né? Então, é assim, bonitinho, está bem retinho, esse é o passo que vocês têm que fazer, não pode fugir, aí, tem que dar aquela alisadinha básica, para quê? Para você não ficar com nada de carote de lombo, ó, não pode ficar nem na lombada aqui, ó, tem que tirar tudo, ó, só que eu vou sentar tijolo aqui, beleza, Eu vou fazer assim, ó, vou vir começando aqui, ó, o cameraman vai dar aqui uma focalizada aqui, ó, vou fazer assim, ó, aí, ó, sem tirar a massa, ó, mas eu vou ripiar, ó, por quê que eu vou ripiar? Porque vai ser melhor para aderir a outra massa que eu vou fazer aqui, ó, vocês estão vendo aí, ó, o da vaca? Aqui eu estou numa fazenda, gente, isso aqui é um fogão caipira, é para derreter banho de porco, ó, estou aqui assim, ó, você virou, olha, olha, eu estou arretindo aqui, ó, certinho, estou abrindo, não vou deixar liso, não, ó, Aqui, ó, é isso aqui, ó, Então, meu gente, um forte abraço, mais um vídeo para vocês, espero que vocês estejam inscritos já, se não for, dá aquele apoio, se inscreve aí para a gente, aí, fortaleça o canal, e tem mais vídeo, e aqui vai ter o vídeo completo, do começo ao final, aqui é um fogão, a lenha, com um forninho básico, aqui passar um pão, aí, um pernil, e vamos que vamos, um abraço, foi, tchau, meu gente.